Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Hobbs, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que ele, quem veio, quem veio aqui pra nós, rapaz Aqui, eu vou até mostrar o número 2 aqui Antes de mais nada, gente, eu espero você aqui na live, vem pra live pra gente jogar junto Quer formar o Limbo? Quer formar a Trinity? Não tem amigo? Rapaz, chega a hora de você ter amigo, só vir na nossa live aí, beleza? Esperando você na Trovo, tá aqui em cima, beleza? Seguinte, a Trinity e o Limbo estão disponíveis, tá? Temos aí um pouco menos de 6 dias e 9 horas, tá? Bom, o que foi interessante que veio agora nessa rotação, gente, com o Limbo e a Trinity? A Pirana, a Destreza e a Dual Camas Ó, Pirana e Destreza, ótimas armas, tá? Ótimas, tá? Tem outras coisinhas aqui, tá? Mas são pagas, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aonde estão farmando e o que eu tô fazendo, qual a estratégia que eu tô usando, beleza? Vamos cá, antes de mais nada, né? Eu espero você aqui na Venha, Venha, Venha Patrovo, ok? Ah, o pessoal pediu muito a build, gente, ó Eu tô fazendo demos e tô fazendo muito fortuna, tá? Então eu vou deixar aqui rapidinho uma build pra vocês aqui, é um bônus, tá? Ó, Revenante, tá? E não vou entrar em detalhe aqui, por isso eu vou ficar muito senso o vídeo, mas eu vou mostrar rapidinho, ó Tá? O que eu tô fazendo? Eu estou usando o 2, certo? Pra dar stun nos inimigos E depois eu uso a ult, tá? Pode ver que aqui embaixo o meu custo é de 6.25, tá? É muito pouquinho O que eu fiz aqui, tá? Flow, os dois, tá vendo? Streamline e o Fleeting Expertise, beleza? E o Zumbral Adaptation, um pouquinho mais de força aqui Não tem muita duração, tá vendo? Aqui, ó Um pouquinho mais de duração aqui e o Flowzinho Show? Show de bola? Energize e guarda, ó A cereja do bolo aqui, gente, tá sendo o seguinte Tem um cachorrinho aqui, ó Cubrow Esse Cubrow, tá? Que é um Sarraça O que você vai usar aqui O importante é usar esse mod, tá? Ele vai desenterrar do chão Vai raspar o chão E você conseguir umas duas ou três manas lá E aquelas bolinhas de energia Vai ser o suficiente pra você estar jogando Show de bola? Agora eu vou mostrar ali o que veio com a Trinity E como se fazia as diquinhas Ó Não esquece, gente, tá? Vem aqui, patroa Esperamos você aqui, ó Vem aqui nesse alertinha Beleza? No evento aqui, ó Ressurgência Tem 62 dias, tá, gente? Mas a rotação é uma vez por semana Tá? Ó Antes de mais nada aqui, ó Talvez o pessoal esquece Não, mas já saiu a Meg Seguinte, gente, ó Aqui, ó Presta atenção, tá vendo aqui, ó Qual a rotação? Vamos lá aqui embaixo, tá? A rotação aqui, ó Tá vendo, ó Já expirou A Meg tá escurinha aqui, tá? Então a gente tem até o dia 30 de novembro Pra pegar o Limbo e a 30 Eles vão voltar, gente, aqui, ó Em janeiro Vai ter tipo um Um chorinho pra quem perdeu, tá? Então, nessa rotação nossa A gente tem o Limbo e a 30 E ele é a 30 Show O próximo vai ser a mesa e o hidroide Beleza? Vamos lá mostrar aqui pra Se não você ficar perdido no mapa aí Lembrando Pra você pegar esses itens aqui Você precisa farmar Ayas Fica aqui no finalzinho No encard Vai ter umas viquinhas pra você farmar Ayas Mas eu vou mostrar pra vocês O que eu tô fazendo Show Eu tô pegando uma média, gente Eu tô pegando uma média De 80 Ayas por dia Mais ou menos isso, tá? Chegou aqui no Basada Maru Vai ter um NPCzinho aqui, ó Tá? A Varzea Vou mercadoria aqui E vou tá... Ó, tá vendo aqui, ó, gente Ó, Limbo Lembrando que essas régeas Naquele pé de aqui, ó Isso aqui, ó Ayas régeas Isso aqui é por dinheiro, tá? E tá caro Que não vale a pena não, tá? E se fosse você Eu farmaria Pode ver que eu tenho 115 Ayas normal E nada de régeas Porque, rapaz, age de dinheiro Tá? Ó, essas são as relíquias novas O que eu tô fazendo aqui, gente? Ó Essa aqui Tem a camas, tal Pirana Eu tô pegando aqui, ó Vou pegar três cada uma Por quê? Eu tô deixando aqui Só... Eu tô pegando só o meu Só pegar três Tá? Esse aqui eu não tenho muito Mas vou pegar três Tem o meu aqui Mais três aqui também E mais três aqui, ó E vamos falar um pouquinho Sobre o que que tem na relíquia, tá? Pô, velho, deixei sem aqui, tá? Eu tô farmando tudo isso aí Eu tô farmando Eu vou deixar o encargo no final Eu tô farmando as minhas Ayas Em Demos e Fortuna Show Insetos não estão valendo a pena não Bom Essa relíquia aqui, ó A gente tem o quê? A gente tem a camas, tá vendo? A pirana E a trinit, comum E o diagrama do limbo Limbo, prime Chassis O chassis dele É a L3 É rara, tá vendo? Aqui, ó Aqui temos o quê também Deixa eu acabar de falar aqui Pode falar, filha Eu não quero falar com você Eu quero só ver a relíquia Ó, aqui Tem o, ó Tem o, tem o, tem o cavassa Uma fivelinha do cavassa Prime Que é legal, tá vendo? Aqui temos o quê também A trinit, o limbo, neurovisor Aqui também tem Essa aqui é a pirana prime Tá com o BPzinho dela Aqui temos o quê também aqui O limbo E aqui também tem a O limbo É Ixi, rapaz Tem limbo Tudo que é lado aqui Falou, gente? Como eu tô fazendo, gente? Então montando uma PTzinha Na nossa trova aqui A gente tem o chat Que é na nossa live E na live você vai conseguir fazer o que? Formar um grupinho Então se você quiser farmar, não tem mais um tempo Pega pelo menos aqui gente Pega 5 de cada uma Tenta farmar 5 E deixa elas radiantes E vem aqui pro chat O pessoal vai ajudar você a estar farmando também Eu também vou estar ajudando, mas eu só vou abrir relíquia no sábado Se você quiser farmar antes Com a gente aqui, vem pra trova Vou mostrar os horários que a gente está fazendo na live aqui Aqui, opa, nossos horários Temos de manhã das 10 e das 3 E depois da noite das 6 até as 11 Sábado o dia inteiro E domingo só a noite Então se você quiser companhia para jogar, para trocar ideia E se divertir Venha, eu espero você na trova, não custa nada, é de graça Você ajuda o canal e estamos chegando em um lugar bacana Se você puder ajudar a gente aí Eu fico feliz, falou gente, vem pra trova E até daqui a pouquinho, às 10 da manhã Fui Se você entrar agora, eu estou em live agora Se você entrar agora, eu estou em live Faz uma continha aqui É um Se você é você, vem cá e me ajuda Falou gente, até mais Deixa o like no vídeo e tchau 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 Tchau